Nesse vídeo nós acabamos de encontrar a função que acelera o processamento de dados e deixa o seu aparelho muito mais rápido. Ela realmente vai trazer, ela fica um pouco escondida no seu aparelho, é diferente de todas que a gente acabou trazendo. Família, aqui nesse vídeo você vai sair com um processamento de dados muito mais rápido do que o normal aí no seu aparelho, beleza? Independente da marca, o que você vai verificar no seu aparelho é se realmente essa função ela vai existir, provavelmente em muitos aparelhos, principalmente aí os mais novos vai ter essa função. O ideal é que você procure agora essa função que vai acelerar, vai mudar aí o seu desempenho no seu aparelho smartphone, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai baixar aqui, ó, certo? Lentamente, você vai baixar, essa função vai baixar aqui mais uma vez. Aqui quando a gente faz esse procedimento, aparecem essas funções básicas aqui, mas tem funções ocultas e daqui a pouco vocês vão entender tudo e é fácil de ativar, muito fácil. O que é que você vai fazer agora nesse momento quando você se deparar com isso? Você vai colocar aqui para a esquerda, certo? Ao fazer isso, vai aparecer essa função aqui, ó, vou clicar e vai aparecer aqui para a gente esse mais, certo? Esse mais aqui que está aparecendo, tranquilo? Vai aparecer aqui para a gente esse mais. Então a gente vai clicar nesse mais e observa só o que é que vai acontecer, o que é que vai revelar aqui para a gente. Uma camada de funções escondidas que podem muito bem aí mudar o desempenho do seu aparelho. Primeiro, a gente vai procurar por essa função aqui, ó, que seria processamento, essa função aqui, ó. Deixa eu só mostrar agora aqui para vocês. A gente vai clicar, ó, essa função processamento. Deixa eu só clicar aqui, ó, clicar e segurar. Eu vou arrastar agora ela e vou colocar aqui embaixo, porque eu quero essa função aqui, certo? Então essa função seria o processamento de dados. E agora você me pergunta, ah, mas como é que eu vou ativar essa função aqui de processamento de dados? A gente vai vir aqui, né? Clica em concluído aqui embaixo, né? Logo abaixo, a gente vai clicar aqui em concluído, certo? Aqui logo no botão aqui abaixo. E a partir daí, a gente vai ter aqui agora essa função, ó, que seria o processamento de dados em alto desempenho. O que é que vai acontecer a partir de agora? E agora vocês vão entender tudo o porquê. Quando você ativa essa função, ela vai acelerar todos os dados, principalmente se você usa dois aplicativos ao mesmo tempo. Agora ela tem uma única exceção, que seria para jogos. Você pode até arriscar a fazer, a ativar essa função. Mas tem um detalhe, a partir do momento que a gente tem uma melhor performance aí com esse processamento de dados, consequentemente o seu aparelho vai trabalhar com a CPU muito mais forte do que o normal. Então, consequentemente, o seu aparelho vai ficar aí com a CPU acelerada para executar essas funções desses aplicativos que você vem abrindo. Mas tem um detalhe, esse tem um ponto negativo, que seria aí o consumo de bateria. Mas quem pode avaliar esse consumo de bateria é você. Quando você ativar essa função que a gente acabou de mostrar para vocês que seria o processamento aí de dados. Tranquilo, esse processamento aprimorado é o que faz esse processamento de dados aumentar o seu aparelho para que ele fique mais rápido. Além desse vídeo, a gente vai deixar o vídeo aqui no primeiro comentário, que seria a continuação, para que vocês possam eliminar aí de forma mais completa essa questão dos travamentos, para que o seu aparelho fique muito mais rápido, tranquilo. Então é interessante que você assista esse vídeo, que a gente vai deixar aqui na descrição. E para os patrocinadores, a gente também deixa aqui o nosso e-mail de contato para fechar parcerias comerciais. Beleza? Até o próximo vídeo e valeu!